Olá galera amiga do youtuber de todo o Brasil sou o Salas e nesse momento eu me encontro aqui na praça de Tarawaká a praça Alton Furtado e as pessoas estão aqui comemorando aqui o Natal chegou hoje é dia de Natal é o dia 25 de dezembro e a criançada aqui brincando e aqui a visão privilegiada de quem tá no palco aqui tem um palco e tem um som tocando aqui né um som de criança e as pessoas estão aqui comemorando as crianças brincando aí muita criança né pessoal alegre aí e os Beto aí como é que tá brincadeira aí tá tudo certinho muitas pessoas felizes aqui o ano é de dois mil e vingos desejamos a todos um Feliz Natal e o próximo ano novo a todos